Então, galera, eu não sei, eu não sei de vocês, mas quanto ao BTC, o BTC estar agora caindo para 42, 43 mil, o pessoal falando que vai entrar na casa dos 30 mil dólares, eu não me preocupo com isso no curto prazo. Isso é um problema para quem vê o BTC no curto prazo. A gente vê aí grandes exemplos, por exemplo, do Michael Saylor, lá da MicroStrategy, comprando mais mil e poucos BTC, agora comprou a 40 e poucos mil também. Se um cara desses, cara, que investe uma grana alta, não está preocupado, quem somos nós aí para estar com quem investe mil pila, 2 mil, 50 mil, sei lá quantos mil você investiu? Quem somos nós para se preocupar com o preço de BTC? Cara, BTC é uma coisa de longo prazo. Eu sempre digo aqui, desde que a gente lançou esse canal, a gente fala para o pessoal, compra e roda, até foi a primeira música que nós lançamos, que foi a música do Bitcoin. Eu vou comprar Bitcoin, moeda que nunca corrói, enquanto o real se destrói, eu estou comprando o Bitcoin. Bitcoin, compra e roda! Cara, é comprar e guardar. Principalmente se você não tem experiência nesse mercado de criptomoedas. A tarefa é tão simples, é você entrar em uma corretora que facilita a compra e venda de Bitcoin. Nós temos aí a Bybit, que está sendo um oferecimento de hoje, da live de hoje. Bybit, estamos aqui com a caneca da Bybit, vamos abrir as caixas misteriosas da Bybit hoje também. Tem várias corretoras que facilitam a compra de Bitcoin. A tarefa é simples, comprar e guardar. Quando você entra em uma poupança, você vai investir em uma poupança, o que é a poupança hoje em dia? Um rendimento de 0,3% ao mês, que não dá nem 3% ao ano, 2%. Olha aí, AXS caindo pesado. Juan, Charles, já vamos ver, já vamos abrir aqui AXS. Vamos dar uma olhadinha em todas essas moedas aí que vocês quiserem falar. Cara, eu dou na lata mesmo. Eu falo, se tem alguma coisa errada, eu vou e falo. Se eu vejo que o projeto está cagando fora do pinico, eu falo. Independente de qualquer coisa, certo? Gratidão aí, o Silvio Patriota, o véio mais consciente do YouTube, gratidão. Às vezes bate o Alzheimer aqui e a gente erra, tá? Não é só acerto aqui nesse canal, não. A RACA, a galera da RACA aí acompanhando. Cara, a RACA, eles estão organizando lá o tal do metaverso. Está ficando bacana, né? Falta bastante coisa ainda. Mas, cara, eu estou, sinceramente, eu estou achando bem bacana a parada do metaverso da Rádio Caca. Amanhã nós temos até uma live sobre esse metaverso e as atualizações que os caras estão fazendo. Polkadot também, Polkadot é uma criptomoeda das boas, né? Olha aí, gente, 48 pessoas na live. Isso é sinal de bear market. Bear market está pegando no lombo da galera. Será que é bear market? Um dos sinais aí de bear market, né? Quando, que nem eu falei para a galera lá, para os alunos, ele disse assim, ó, quando um bear market chegar, né? Que é o mercado do urso, que é o inverno cripto, que os caras inventaram o nome de inverno cripto aí. Quando chegar, a gente vai saber, porque, cara, acontece tanta coisa. Começa a cair as visualizações dos vídeos, começa a... A galera perdeu o interesse pelas criptomoedas. Você vê um monte de canal de criptomoedas que, desistindo de criar conteúdo, né? Acontece... E você vê também essa galera que veio do mercado tradicional aí, falando de bolsa de valores, B3, e como é que é? Tesouro Direto, esses malucos aí. Tudo falando de criptomoedas agora, né? Enquanto está no hype. Todo mundo falando de criptomoedas. Compre Bitcoin, ah, comprei Bitcoin. Comprei Ethereum, comprei isso, ah, comprei aquilo. E daí, quando o mercado começa a dar uma queda, começa a... A galera perdeu o interesse pelas criptomoedas, aí começa a cair tudo. Cai o preço das criptomoedas, cai o interesse, cai visualização, né? Quem tem... Quem vende curso, vende menos, ou não vende nada. Cara, é nítido. É nítido quando a gente está num bear market. E não deveria ser assim, cara, porque quando nós estamos entrando em um bear market, quando o bear market chega de verdade, né? Quando bate... Cara, estou falando de bear market aqui, é de BTC na casa dos 20 mil dólares. 20 mil a 30 mil dólares. Lateralizado, tipo... Que nem o inferno, assim, lateralizado pra cacete. Estou falando de BTC... De BTC baixo mesmo. Olha o pessoal perguntando, Raca morreu? Raca morreu? Véio do céu, está tudo, está tudo caindo. Está tudo caindo. Daqui a pouquinho já vamos começar a dar uma olhadinha nos gráficos, vê as moedas que vocês estão entrando. Então, o que acontece? O melhor momento de entrar nas criptomoedas não é no momento do hype. A galera acha que agora a BTC está rompendo 50 mil, 60 mil, 70 mil, todo mundo quer comprar. Todo mundo quer entrar. E quando o Bitcoin cai pra 40, ameaça entrar na casa dos 30, todo mundo quer vender. Todo mundo quer sair. Então, fica aquela parada lá dos mãos de alface, é compra na alta e vende na baixa. Compra na alta, vende na baixa. Uma solução pra você não se preocupar com isso, se você é um cara conservador, é um cara que... Ah, eu não quero entrar em outras criptomoedas porque eu acho arriscado demais. Agora, tem várias criptomoedas caindo, teve a ILV que caiu por causa de uma falha que aconteceu. Teve lá outra criptomoeda. Até eu vou gravar um vídeo falando sobre esses problemas aí. Teve a outra, aquela Matic Polygon, também que deu um problema, um hacker descobriu um problema. Os caras fizeram lá um fork sem consentimento dos investidores, sem consentimento da comunidade. Aí acontece esse tipo de problema e o pessoal fica preocupado aí. Ah, eu não quero entrar nesse tipo de coisa porque posso me quebrar. Eu sou conservador. Eu quero é Bitcoin, eu quero, no máximo, sei lá, Ethereum. Ethereum que é a segunda maior criptomoeda. Eu não curto Ethereum, vocês sabem disso. Eu falo para vocês do início ao fim que eu não curto Ethereum. Mas o fato de eu não curtir Ethereum não significa que eu não entrarei nela quando eu perceber que ela estiver em um preço bom de compra. Tivemos o problema da Solana, exatamente. O Bitcão falou ali. A Sol também. Tivemos um problema com a Solana. Terceiro ataque DDOS na rede da Solana. Terceiro ataque DDOS. Cara, infelizmente, né? O mercado de cripto tem tanta coisa nesse mercado, mas boa parte das coisas que são lançadas é tudo beta, né? É tudo teste. Acontece vários testes. Com exceção aí, por exemplo, da Polkadot, né? A Polkadot, ela tem uma outra rede que é a Kusama, né? Que é uma rede de testes da Polkadot. A Kusama, eles... Tudo que acontece de novo que eles querem implementar colocam lá na Kusama. Se dá certo, toca para a Polkadot. Né? Eu acho que toda criptomoeda tinha que ter um... Até tem, cara. Até o próprio Bitcoin tem uma testnet. Tem a... Até a própria Litecoin também serve como uma espécie de testnet do BTC, né? A própria Litecoin. Mas acontece tantos problemas, né? A Solana, por exemplo, não tem, assim, uma... Uma outra rede que eles pudessem, sei lá, testar como uma Kusama da vida, né? Para... Olha aí, acabei virando aqui o... Isso aqui é energético, cara. Tomando energético aqui que é para ficar ligadão aqui nessa bodega. Mas, resumindo a história, gente. Se você é um cara conservador, um cara que não quer se expor a outras criptomoedas, né? E quer investir em criptomoedas de alguma forma, não se arrisque. Eu vou dizer para você aqui, ó. Não se arrisque. Ah, eu vou entrar na criptomoeda do cachorro, Baby Doge, Shiba Inu, entrar... Geralmente, a galera que é nova está entrando agora, esse ano, no mercado, ou ano passado. Entrou ano passado ou está entrando agora. E quer entrar nessas... nessas criptomoedas furadas. Não que, cara... Nada contra quem investe e ganha dinheiro com Shiba, com Doge, com Baby Doge, Saitama, qual é a outra lá? Agora tem até uma outra Shiku lá, Shashaku. Esqueci o nome do... da bodega lá, mas é de cachorro também. Nada contra quem ganha dinheiro com isso, mas, cara, se você é novo no mercado, não é legal entrar nessa parada. Cara, se você quer entrar com criptomoedas, né? Quando você entra numa poupança, você não mexe no dinheiro. A intenção de uma poupança é você colocar dinheiro, fazer aportes semanais, mensais, sei lá, conforme a grana for entrando. É isso. Você coloca numa poupança e deixa o negócio lá. Pensando em anos à frente. Pensando, sei lá, cinco anos à frente, dez anos à frente, ou até mesmo fazendo uma poupança para o seu filho. Quando o meu bebê, que nasceu agora, tiver dezoito anos, essa grana, ele vai poder contar para a faculdade, vai poder contar para ir no putê, sei lá, quem vai poder fazer. Então, cara, com criptomoeda, com bitcoin, é basicamente a mesma coisa. Ah, que pena! O vídeo já está acabando. Mas não fica triste, não, porque nós temos mais vídeos do nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente para você. é só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou?